Senador Rubem Figueroa, que preside a sessão, senador Friori, eu vim à tribuna para falar mais precisamente de dois temas. Um deles é sobre o imposto de renda. O outro é falar sobre um artigo muito interessante que eu recebi, e pediram que eu lesse aqui na tribuna do Plenário, sobre o superávit primário. Mas quero, senhor presidente, senador Anamélia, senador Aníbal Diniz, que está aqui, senador Freuli, já citei, foi o primeiro que eu citei, citei vossa excelência, senador Freuli e senador Aníbal Diniz. Eu primeiro quero dizer que assisti ontem a uma entrevista do senador Renan Galheiros e quero aqui cumprimentá-lo, porque tentaram mostrar ao Brasil que nós, de forma irresponsável, iríamos, nesse fim de ano, aprovar uma pauta-bomba para detonar o governo, numa aliança, segundo diziam, da oposição e com certos parlamentares da base. Não é verdade, e o senador Renan Galheiros foi muito tranquilo, disse que não há pauta-bomba nenhuma, agora há dois temas que nós vamos votar e que há um entendimento, sim, tenho certeza, inclusive, dos parlamentares da base do governo e da oposição. Porque foi compromisso de campanha da presidenta Dilma, que é a renegociação da dívida. Está acertado que, na quarta-feira, nós votaremos aqui o projeto da renegociação da dívida dos estados. O presidente Renan foi muito claro e muito tranquilo que isso está sendo acordado, negociado, há mais de um ano. E tem o aval da própria presidenta, porque até é bom lembrar que esse projeto nasceu no Executivo, foi encaminhado à Câmara dos Deputados, ainda o ano passado, e lá foi votado o ano passado, com o compromisso de votarmos até novembro do ano passado, mas depois fizemos um amplo acordo que envolveu todos os partidos. e, enfim, ajustamos o que seria votado agora, no mês de novembro. E o senador Renan Galeiros confirmou ontem, mais uma vez, que não procurem colocar na tal de pauta bomba alguém mal intencionado, que não é o governo, que o governo até o momento não fez nenhum movimento contra, pelo contrário, informações que eu tenho, que a palavra foi dada e será cumprida, e o projeto será votado aqui nesta quarta-feira, trazendo o alívio para a maioria dos estados, que sairão do IGPDI mais de 6% a 9%, além do IGPDI, e entrariam no índice do IPCA, conforme a inflação, mais 4% a taxa Selic, que é um alívio, sem sombra de dúvida, para os estados. Os governadores já anunciaram que estão chegando aqui na terça e na quarta, prefeitos estão chegando, porque esse projeto vai ser um alívio para os governadores e para prefeitos, como, por exemplo, o de São Paulo, que está numa situação muito difícil, e sei que esse projeto tem o apoio dos três senadores de São Paulo, como tem dos três senadores do Rio Grande, como tem de Alagoas, como tem de Minas, como tem de Santa Catarina, como tem de Paganá, enfim, da maioria dos estados. Eu estou muito tranquilo que a palavra empenhada, depois de tantas idas e vindas, será mantida e o projeto chegar votado nesta quarta-feira. Eu me lembro, senador Rubio Figueroa, que cheguei a fazer a tal de contagem regressiva, que de um mês jogava um para o outro, e eu dizia, faltam 20 dias, faltam 10 dias, faltam 5 dias, falta um dia, chegou a data. Aí vínhamos à tribuna, não votava. Daí marcavam para ali dois meses. Aí eu dizia, faltam 60 dias, faltam 59 dias. E fiz isso todo ano passado, praticamente já trabalhei em cima desse tema, aqui da tribuna, insistindo para que houvesse a votação. Enfim, esta semana, eu, a senadora Anamélia e o senador Simón, tivemos um encontro com o presidente Renan e, nesse encontro, ajustamos, enfim, com o senador o dia e a hora da votação que ficou para essa quarta-feira. Isso é um mérito de todos os senadores e também da bancada dos deputados federais, que o projeto foi elaborado, chegou lá primeiro, foi acordado e encaminhado para cá. Então, aqui no Senado, enfim, nós estamos cumprindo a nossa parte. E, com certeza, essa votação será uma votação daquelas que a gente fala, votação histórica, devido ao alívio que tragar aos nossos companheiros e companheiras de todos os estados, e não só do Rio Grande. Acho também que a PEC do Orçamento Impositivo, ela é salutar, é positiva, porque nós não podemos continuar com a ideia de que o orçamento é uma peça de ficção. Todo mundo vai lá, fala, discursa, encaminha, bonitaço depois, só que as verbas não chegam, da forma que foi votada nos estados e municípios. Daqui para frente, como é, por exemplo, nos Estados Unidos, que lá o orçamento é também positivo, votou, aprovou, decidiu, o que foi pactuado será cumprido e os municípios e os estados vão receber aquilo de direito. Por isso que são duas votações importantes e que, com certeza, não tragam impacto negativo para a economia. Mas, Sr. Presidente, quero falar da tabela do Imposto de Renda. Esse é um tema também que os sindicatos, e não só os sindicatos, a sociedade civil organizada, pautou durante a campanha presidencial, com os dois candidatos que foram para o segundo turno. E ambos receberam essa pauta com o compromisso de construir um projeto que não prejudique tanto, principalmente, aí, claro, a classe média, que é aquela que paga, no fundo, o Imposto de Renda de forma mais contundente. Por isso que os sindicatos trabalharam muito, foi nessa questão e a do fator previdenciário, que também foi acordado com os candidatos, e quem ganhou foi a Presidenta Dilma, de que se fará um estudo para resolver esse impasse da tabela do Imposto de Renda, que não é atualizado pela inflação hoje, e também a questão do fator previdenciário. E esse tema, eu sei que os dois serão para o ano que vem, mas estamos tranquilos que vamos resolver também essas duas questões no ano que vem, que não é um ano eleitoral. Claro que eu quero muito que a gente, se possível, resolver ainda esse ano a questão do Aeros, que é uma luta também permanente, que travamos aqui anos e anos com essa questão do Aeros. Havia agora uma decisão que teria que se aportar no mínimo 35 milhões de reais para o fundo, que eu espero que essa construção também aconteça e os companheiros do Aeros saiam dessa agonia sem fim que vivem, sempre olhando de como é que ficará o seu salário no fim do mês, que vem sofrendo uma defasagem absurda. Tem muitos que ganhavam, senhor presidente, algo em torno de 12, 13 mil comandantes de aviões e que hoje estão recebendo um salário mínimo, dois salários mínimos. Então, são questões que nós temos que resolver. Mas vamos entrar especificamente, senador Freire, na tabela do Imposto de Renda. Bom, gostaria hoje, e faço nesse momento, algumas conselhações sobre o tema de grande relevância para o povo brasileiro, muito especialmente para os que vivem do trabalho assalariado. Refiro, senhor presidente, aos valores da tabela do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. Aqueles valores que, criando faixas salariais, determinam as alíquotas assim aplicadas no cálculo desse imposto. E que, exatamente por isso, determinam, inclusive, a renda abaixo da qual o trabalhador estará isento de pagar o tributo. Minha preocupação com o assunto vem de muito e muito tempo. Há dez anos atrás, apresentei nesta Casa o projeto de lei do Senado, número 152, de 2004, que tratava justamente de estabelecer tabelas progressivas mensal e anual para o cálculo do Imposto sobre a Renda. E lembro muito bem, senhor presidente Rubem Figueroa, senhoras e senhores senadores, que já naquela ocasião fiz questão de ressaltar, na justificação do projeto, o cuidado que devemos tomar para atender da forma mais equilibrada aos princípios de justiça e de responsabilidade fiscal. Que os valores devem ser reajustados anualmente e sempre de maneira a não prejudicar o poder aquisitivo do nosso povo. Isso é o mínimo que a gente pede. Que haja a correção da tabela de acordo com a inflação. Porque se não houver a correção, cada vez mais milhões de trabalhadores sarão a pagar o Imposto de Renda, quando que o salário deles estará diminuindo em tese em relação ao reajuste que não receberam. Vamos pegar, por exemplo, o cidadão que ganhava três salários mínimos. A tabela não é atualizada, mas ele recebeu o reajuste só pela inflação. Consequentemente, ele não era atingido pela tabela, agora passa a ser atingido. E assim sucessivamente. Porque o salário dele recebe a correção pela inflação e a tabela não é corrigida nem pela inflação. Pega, inclusive, o aposentado aí. Que não pagava e passa a pagar, porque os valores ficam em defasagem em relação à tabela que deveria acompanhar o crescimento do salário. Porque se, por exemplo, até cinco salários mínimos, como exemplo, não paga. Não paga. Ou não pode. Aquele que ganhava cinco ali na frente, como a tabela não é atualizada e ele recebe somente correspondente à inflação, ele vai entrar na tabela e vai passar a pagar. Senhor presidente, quero ainda, por outro lado, destacar que precisamos ter em mente a necessidade da receita das unidades da federação, como a arrecadação do imposto de renda é partilhada entre a União, os Estados, os municípios e os fundos de financiamento regionais. É claro que uma redução brusca e significativa dos valores arrecadados acaba impactando negativamente todos os entes federados. A questão, porém, é que até hoje não conseguimos ainda aprovar ou encontrar o ponto de equilíbrio que atenda simultaneamente às duas condições. Na origem de tudo, e penso que aqui temos uma posição inquestionável, esta está aquele período de seis anos em que a tabela do imposto de renda não sofreu qualquer reajuste. Em resumo, a tabela do imposto de renda, durante seis anos, não foi atualizada. Claro, os trabalhadores recebendo reajuste pela inflação avançaram para a faixa superior e passam a pagar mais daquilo que estavam pagando, até aqueles que não estavam pagando passam a pagar. Vamos recordar, Sr. Presidente, para ficar mais claro. Em 26 de dezembro de 1995, a Lei 9.250 converteu em reais os valores da tabela progressiva referente à tributação das pessoas físicas até então expressos em UFIR. Pois bem, durante seis anos, repito, ou seja, entre 1996 e 2002, esses valores permaneceram inalterados. A inflação aconteceu, passaram para o salário, mas a tabela não foi atualizada. E só não vou cair aqui no lugar comum de dizer que os prejuízos para o nosso povo foram incalculáveis, porque o menos, monetariamente, eles podem ser quantificados. Naquele período de seis anos, enquanto a tabela do imposto de renda, como eu dizia antes, permanecia inalterada, o índice nacional de preço ao consumidor amplo IPCA, que mede oficialmente a inflação no país, subiu 45%. A inflação no período foi 45%, a tabela não é atualizada, aí o trabalhador, claro, que marchou mais uma vez. A partir daí, tivemos um período em que, ora, a tabela era reajustada, em valores superiores aos índices inflacionais anuais, ora, simplesmente, não sofria nenhum reajuste. É preciso ter um equilíbrio da forma de atualizar a tabela e não dessa forma desordenada. Somente a partir de 2007, adotou-se a prática vigente, até hoje, de reajustar anualmente a tabela do imposto pelo centro da meta da inflação de 4,5%. Feito todas as contas, porém, o que sobra é a constatação de que, entre 96 e 2013, acumulou-se uma defasagem entre o percentual de reajuste da tabela do imposto de renda e o aumento do IPCA de 62%. O prejuízo foi, para os trabalhadores, de 62% nessa engenharia em relação à tabela do imposto de renda. O resultado não poderia ser outro. Trabalhadores que antes eram isentos passaram a ser tributados. E trabalhadores que antes pagavam valores compatíveis com os seus rendimentos, entravam nas faixas da alíquota mais elevada, prejudicando, claro, drasticamente o sustento de suas famílias. Observem que, em 1996, um trabalhador que recebia até oito salários mínimos ficava isento de pagar o imposto sob a renda. Hoje, recebendo o equivalente a três salários mínimos, um assalariado já cai na faixa tributável. Antes, até oito não pagava. Oito, você ganha mais do que três, você já entra na tabela do imposto de renda e passa a pagar. Então, aqui está uma justificativa lógica e simples, para quem está nos assistindo entender, do porquê desse pronunciamento. Alguém poderia argumentar. É claro que essa situação se deve, em grande parte, aos aumentos reais concedidos ao salário mínimo dos 12 anos. Afinal, como ele vem sendo reajustado, graças a um projeto que nós participamos diretamente, me lembro, viajamos o Brasil todo numa comissão, me lembro aqui até de uma senadora que não está mais aqui, senadora Luísa Helena, viajou conosco. Foi ali que nós construímos essa proposta, vinculando a inflação mais PIB, acertada com as centrais e depois ajustada com o Executivo e Vigolei. Afinal, como ele vem sendo reajustado em percentuais maiores que os índices inflacionais, uma determinada remuneração tende a corresponder, com o passar do tempo, ao número cada vez menor de salários mínimos que são tributados. De qualquer maneira, senhor presidente, essa constatação não elimina o fato de que, considerado o período entre 96 e 2013, existe sim aí, e é isso que eu estou tratando aqui, que já existe inúmeras ações na Justiça, uma defasagem de 62% entre os aumentos dos valores da tabela e da inflação. No dia 30 de abril, com a medida provisória 644, a tabela do imposto foi novamente reajustada em 4,5%. 4,5%. Com isso, mais uma vez, e é sempre bom que se reconheça, o governo demonstrou que está atento a esse clamor dos interesses do trabalhador brasileiro. O que temos que resolver é esse 62% que ficou para trás. Ainda assim, senhoras e senhores, existem duas questões sobre as quais eu penso que deveríamos refletir em busca de respostas e soluções. Em primeiro lugar, qual o percentual de reajuste que poderíamos adotar, de modo a contemplar ao mesmo tempo o interesse dos trabalhadores e o interesse dos entes federados. Já vimos que tais interesses, nesse caso específico, podem ser conflitantes. Mas estou certo de que, com muito diálogo, com muita compreensão, com muito discernimento, haveremos de chegar ao número consensual que reponha ao trabalhador o que ele tem de direito e que perdeu. A segunda questão, senhor presidente, diz respeito à maneira como se faria a atualização dos valores da tabela. Ainda que concordemos sobre o percentual a ser adotado, é evidente que a União, os Estados e o Município e os Fundos de Financiamentos Regionais não estão preparados para uma redução de receita do dia para a noite, de modo tal que teríamos de negociar uma solução a ser implementada progressivamente, ano a ano, para recuperar o poder aquisitivo do cidadão sem sufocar a administração pública, levando em consideração que ele tiver um prejuízo de 62%. Em resumo, o que precisamos decidir são o quanto e como, ou seja, um percentual de reajuste da tabela do Imposto de Renda e as condições para que ele seja aplicado. Infelizmente, repito, pagamos o preço, até hoje, daqueles seis anos, entre 1996 e 2002, dos quais a tabela do Imposto de Renda permaneceu congelada e inalterada e aí o prejuízo foi de 62%. Bom, mas de nada adianta agora só lamentar o leite derramado. O que nos cabe, Sr. Presidente, é encontrar uma solução, ainda que tardia, para essa grande justiça praticada contra grande parte dos trabalhadores do nosso país. Sr. Presidente, eu falava em dois registros que eu iria aqui comentar. O outro, eu quero valorizar, Sr. Presidente, uma carta que eu recebi de um especialista. Recebi correspondência recente sobre um tema que eu tenho tratado à tribuna semanalmente e que está engasgado, como eu digo, na garganta da nossa gente. Por isso, vou tratar aqui mais uma vez desse tema. O tema é a previdência e o fator previdenciário. Eu sou daqueles que teima muito, Sr. Presidente. Essa questão da dívida, olha que eu teimei. Não só eu, claro, outros senadores também, mas eu teimei, teimei, teimei que íamos votar. E estou vendo agora que a luz se acendeu e vamos votar na próxima quarta. Me lembro que na briga do salário mínimo fizemos até greve de fome no plenário. Vossa Excelência foi testemunha, inclusive, lá na Câmara, até que aprovamos uma política de inflação mais PIB. Brigamos, brigamos muito pelo Estatuto Idoso, virou lei, estabilidade racial, virou lei, cotas, virou lei e tantos outros. Essa do fator atua esperançoso, que 2015 é o ano de nós atirar forte, firme, com consciência, com justiça, nesse famigerado fator previdenciário. Mas, enfim, o tema é a previdência e o fator previdenciário. Na correspondência, consta um artigo escrito sobre o tema por Vadim Damos, presidente licenciado da Comissão Nacional dos Direitos Humanos da UAB e da Comissão da Verdade do Rio. Diz ele, em 1999, no segundo governo de Fernando Henrique Cardoso, foi criado o fator previdenciário, uma nova fórmula para calcular os benefícios pagos pela previdência a aposentados e pensionistas. Aí dizer, ela combina o tempo de contribuição, a idade do segurado, a expectativa de vida e acaba empurrando para baixo, em cerca de 30%, o valor desses benefícios. A justificativa para a adoção do novo mecanismo foi a necessidade de reformar a previdência para evitar um colapso. Uma das justificativas foi o aumento da expectativa de vida das pessoas, fator que é real e no mundo inteiro contribui para pressionar as contas do sistema. Efetivamente, diz aqui o estudioso, seria uma irresponsabilidade se, diante da perspectiva de um colapso nas contas, não se tomasse as medidas necessárias para evitá-lo. Assim, se a criação do fator, bem como outras medidas relacionadas à previdência, que retiraram o direito dos beneficiários do sistema fosse de fato necessário para evitar o colapso, ninguém, de bom senso, poderia ser contrário. Eu quero dizer que na época eu fui contra, caminhei contra, defendi contra e perdi por meia dúzia de votos, mas perdi. Só que a realidade, ele entra agora, não é essa. E ele começa a falar sobre o propalado déficit da previdência e ele diz, esse déficit não existe. O que ocorre é que o cálculo é feito de maneira distorcida, no longo de décadas e décadas, no passado e no presente, sem computar todas as receitas previstas pela Constituição. E aí, senador Rupo Figuarão, nós estávamos lá. Nós colocamos, eu e vossa excelência e tantos outros, receitas lá no texto da Constituição para garantir o equilíbrio da Seguridade Social. Aí diz o especialista, diz ele, vejamos isso de perto. A Constituição, de 1988, incorporou os trabalhadores rurais no rol dos beneficiários da Previdência. Fato que, até então, não acontecia. Eles não estavam no rol dos beneficiários. Foi uma providência corretíssima, de largo alcance social, mas ela naturalmente agarratou um custo adicional, pois os trabalhadores rurais não tinham contribuído, ao longo da sua vida, para a Seguridade. Por isso, a própria Constituição, e nós estávamos lá, nós defendemos a inclusão dos trabalhadores rurais, tanto eu como vossa excelência, e não nos arrependemos, não nos arrependemos porque a gente apontou o caminho. Aí eu repito, por isso, os próprios constituintes acrescentaram novas fontes de receitas para a Previdência, de forma a equilibrar o sistema. Elas são a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, com fins, a contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, e o percentual dos recursos sobre as loterias. Enfim, porém, que, infelizmente, ainda há quase 15 anos atrás, houve quem sustentasse a existência do tal déficit da Previdência, não computando essas receitas. E algo que é dito até hoje, contrapõe apenas, de um lado, os benefícios pagos aos beneficiários, e de outro que a Previdência recebe de empregados e empregadores. Aí, claro, aparece até déficit. Mas tanto é que o déficit não existe, que nós nos damos o luxo hoje de estar desonerando a parte do empregador da Previdência. A maioria dos empregadores já não paga mais os 20% sobre a folha, e paga 1%, 1%, e a maioria 0%. Por quê? Porque a Previdência, apesar de tudo, pelas receitas que nós colocamos, continua sendo subgabitária. Bom, temos que lembrar ainda que foi inventada a chamada DRU, a chamada Desvinculação de Receita da União, criada também em 1994, com o nome de Fundo Social de Emergência, recebendo depois, em 1996, o nome de Fundo de Estabilização Fiscal, e, a partir de 2000, sendo chamado de DRU e mantido até hoje. Esse mecanismo permite retirar 20% dos recursos originalmente previstos no orçamento para uma determinada destinação. Isso acontece também com os recursos da Previdência. Assim, um quinto do que seria destinado à Seguridade Social do orçamento tem sido subtraído para engrossar o supergávit primário, reserva usada para o pagamento de juros da dívida pública. Diante disso tudo, como falar em déficit da Previdência? Assim, extinguir o fator previdenciário é fazer justiça a milhões de brasileiros que trabalharam durante toda a sua vida e merecem um descanso em melhores condições ao chegarem à condição de aposentado ou pensionista. É uma medida justa, é inadiável, é necessária. Temos que voltar a esse tema até que haja uma solução para esse grande problema, que é o fator previdenciário. Vamos insistir muito nesse assunto. E aí, senador Rubem Figueiró, eu indo para os finalmente, nessa campanha para presidente da República ou presidenta do Brasil, eu confesso que eu insisti com esse tema do fator. Eu confesso que falei muito com o movimento sindical. Igual, falem com seus candidatos a presidente e que eles têm que pautar essa questão. E o tema foi pautado. Foi obra, não da minha insistência, foi obra do movimento sindical que procurou todos os candidatos a presidente da República e pediu que eles assumissem o compromisso para alterar o fator previdenciário. Depois me deram um retorno, dizendo que todos os candidatos assumiram esse compromisso. Pegando nos dois que foram para o segundo turno, o nosso senador, que é a Aécio, assumiu, e a nossa presidente da República, a reeleita, também assumiu que agora, em 2015, nós vamos alterar essa questão do fator previdenciário. Isso é bom, senhor presidente. Independente de quem ganhou. Eu não sou daqueles que vêm para a tribuna só para bater no que perdeu ou só elogiar quem ganhou. Eu tenho uma forma de atuar e não vou mudar, porque sou assim. Eu fiquei contente quando eu vi nos debates entre os dois candidatos que ambos assumiram que iam alterar o fator previdenciário. E que bom que a presidenta está, pelas informações que recebi, convocando uma reunião, atualmente, claro, para 2015, não vai ser para esse ano, esse ano vamos tratar da dívida dos Estados, para encontrar uma solução. Ontem, eu tive o cuidado já de ligar para o deputado Pepe Vargas, que é o relator do projeto de minha autoria, que aqui nós aprovamos por unanimidade, estará na Câmara há sete anos. e ele já me dizia que iria, então, dialogar junto ao governo, porque foi colocado nos debates que aquela fórmula 85-95, que alguns confundem como se fosse 95 anos de idade e 85, que não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver. A mulher se aposentaria com 55 anos de idade e 30 de contribuição. É que soma os dois. Soma o tempo de contribuição e a idade. Aí dá o 85. E o homem é 60 de idade e 35 de contribuição e dá o 95. Se tiver 36 de contribuição, dá 59. Tem que dar soma 95. Se a mulher tiver 53 de idade, mas tiver 30 de contribuição, deu 85. Essa fórmula, hoje, tem o apoio de todas as centrais sindicais. Todas. E eu falo com uma certa tranquilidade, porque eu já coloquei essa fórmula para o servidor público. desde 94, nós estávamos aqui naquele impasse da reforma da Previdência, daí discutimos essa fórmula, claro, num grupo de senadores e deputados e especialistas no tema, e criamos ali. Então, já existe ela para o servidor público. Essa fórmula já é real, ela existe. O servidor público, quem quiser, qualquer hora, ele se aposenta com essa fórmula ou com a idade. Quem não entender, melhor, enfim. Quiser continuar trabalhando, continua. Ninguém é obrigado a se aposentar. E como a fórmula deu certo para o servidor, não tem porquê não aplicar também para o trabalhador do regime geral da Previdência. Então, eu estou muito... Não é tranquilo, porque tranquilo a gente não está nunca, mas estou muito otimista. Eu sempre digo que o pessimista, ele é derrotado antes de começar uma batalha, porque ele já acha que perdeu. Então, nem vá para a batalha. Eu sempre acredito que é possível ganhar. Bom, a consequência do embate travado entre empatar, ganhar ou perder, faz parte do processo. Mas eu sempre acredito que é possível ganhar. E por isso que... Acredito que os trabalhadores, enfim, vão ter em 2015 um projeto que vai afastar essa lei que traz tanto prejuízo ao trabalhador no ato da aposentadoria. Senador Anamélia, por favor. Senador Paim, eu, em relação ao fator previdenciário, posso testemunhar, porque antes mesmo de ter chegado ao Senado, como jornalista, muito escrevi sobre as suas iniciativas a respeito dessa questão tão crucial para os aposentados. Com essa redução citada por V. Exª, no momento da aposentadoria. O Paulo Pereira da Silva, o líder da Força Sindical e presidente do Solidariedade, colocou na pauta do Aécio Neves, candidato que nós apoiamos, a questão do fim do fator. Encontrar uma saída para neutralizar o, digamos, o prejuízo que o trabalhador tem na hora do regime geral da Previdência Social. É esse que sofre esse impacto. E também queria mencionar, V. Exª, que é muito oportuna a sua advertência sobre a questão da correção da tabela do Imposto de Renda para os trabalhadores. A partir do ano que vem, não haverá, não há um vazio legal sobre correção. Eu, o primeiro projeto que eu apresentei em 2014, o primeiro projeto, PLS 2, de 2014, foi exatamente no sentido de regulamentar uma correção para a tabela do Imposto de Renda através do INPC, que é a forma menos traumática para o trabalhador. Então, isso daria uma garantia para mudar a lei em vigor a respeito dessa matéria. Então, eu queria cumprimentar o senador Paim pela referência a esses dois temas e, como eu disse, a questão do fator foi um compromisso, sim, assumido, provocado pelas centrais sindicais, no caso, a Força Sindical, e o senador Aécio assumiu isso como um compromisso de campanha. E, claro, o desfecho, não, mas isso não eliminará o esforço que ele fará junto com a bancada aqui no Senado no sentido de fazer alteração reforçando aí o seu apoio à sua iniciativa e à sua ação que já venha há mais tempo em relação à questão do fator previdenciário. Então, cumprimentos ao seu pronunciamento, senador Paim. Obrigado, senador. O seu pronunciamento reforça o que aqui nós falamos, porque se a presidenta Dilma também assumiu e eu gravei para as redes sociais, eu gravei para as redes sociais, que a presidenta havia assumido que e houveram milhares e milhares de curtição, que chamam, é curtição, milhares e milhares de curtição, ultrapassou as 50 mil curtições, a gravação que fiz dizendo que a presidenta Dilma havia se comprometido também a construir uma alternativa ao fator, esse é o termo correto, e, ao mesmo tempo, trabalhar numa política para os aposentados. Então, como o líder da oposição, queiramos ou não, não é que eu esteja nomeando, é o senador Raíssio Neves, ele tem também essa posição e a presidenta eleita também tem, estamos no bom caminho. A oposição e o governo vão trabalhar com esse objetivo. Quanto à tabela de imposto de renda, senadora da Ana Amélia, que bom que a Vossa Excelência tenha apresentado também o projeto, porque, veja, pode ser coincidência. Quando eu cheguei aqui em 2002, já em 2003, 2004, eu li aqui, eu apresentei exatamente esse projeto. Veja, desde quando cheguei aqui, e está aqui no meu pronunciamento da data, parece que foi 2004, eu apresentei o projeto, corrijam somente pela inflação, pronto. E não consegui, só foi ter algum avanço agora nos últimos tempos, que começamos a avançar, mas ficou seis anos sem correção. Então, quanto mais projetos tivermos nessa linha, e que olhe também como é que vamos recuperar o passado, é essa a linha do discurso que eu fiz hoje, desse prejuízo que tivemos de 62%. Nem que aprove o seu projeto e o meu agora, como é que fica esse prejuízo que tivemos? É só a correção da tabela, não é aumento para ninguém. É só corrigir a tabela e pronto. Até pode esquecer o passado, mas corrijam a tabela sendo que daqui para frente, as faixas terão essa correção conforme a inflação, mas recuperando aqueles 62% que desapareceu. Como é que se diz o outro gato comeu, o ditado popular, simplesmente sumiu. Por isso que eu acredito que 2015 será um ano bom, um ano positivo. Acredito que será o ano também da reforma política. Eu tenho muita esperança agora, eu que fui muito cético, eu sempre digo que em ano eleitoral são três temas que eu ouço desde que eu era criancinha. Reforma política, reforma tributária e novo pacto federativo. Não acontece pacto federativo, claro, eu fui constituinte, ali nós demos uma mexida, mas da constituinte para cá não avançou nada. E já se passaram quase 28 anos, porque eu cheguei aqui na constituinte, tenho 28 anos de parlamento, e todo mundo fala em reforma política, todo mundo fala em reforma tributária, todo mundo fala em novo pacto federativo, uma redistribuição de responsabilidades e receita e não acontece. Me parece que 2015 vai ser o ano do fim do fator e pelo menos da reforma política e quem sabe a gente avance na reforma tributária. Se não, parece que eu estou vendo já daqui a quatro anos o eixo do debate dos candidatos, principalmente a chamada majoritária, pacto político, reforma política, reforma tributária, pacto federativo, e até quem sabe fale de uma nova constituição, mas pior que não acontece. Por isso que a nossa responsabilidade é muito grande no meu entendimento na época em que você está numa disputa eleitoral entre o que você diz, o que você compromete e o que tem que fazer. Eu tenho orgulho de dizer todas as propostas que apresentei na minha época de campanha ou são projetos de leis, ou são lei ou o executivo já fez. Poderia ter aprovado o projeto, mas o executivo já fez. Me lembro, por exemplo, da Bolsa Permanência. Foi um eixo da minha campanha. A Bolsa Permanência para os mais pobres que entram por cota ou entram nas faculdades. Não aprovei aqui, mas é lei. Me lembro do Pronatec. Eu aprovei aqui o Fundep, que acabou pagando, mas veio o Pronatec, que vai na mesma linha. E aí eu poderia citar, não teve uma questão que eu não tenha levantado, que eu não posso provar ou é lei ou está em andamento como projeto de lei ou o Executivo aplicou. E que bom se o Executivo aplicou, né? Se o Executivo aplicou, significa que o objetivo foi assegurado. Mas, enfim, Sr. Presidente, eu aproveito esse finalzinho para, mais uma vez, convidar a todos lá do meu Rio Grande que, no dia 15 de novembro, nós chegamos, mais uma vez, na feira do livro de Porto Alegre, na Praça da Alfândega, com o livro Nau Solitária. Por que Nau Solitária? Fala como se esse navio fosse carregado de causas. E essas causas é que nos lideram. Porque eu acredito que não são os homens que lideram. São as grandes causas que lideram a nós todos. E eu sou liderado pelas causas e não pelos homens ou pelas mulheres. Nós somos agentes do processo. Mas a Nau Solitária fala de tudo que nós colocamos no longo desses anos e que, hoje, grande parte se tornou realidade e, claro, que queremos muito mais. É isso. Obrigado, Sr. Presidente. Senador Paulo Paim, toda vez que eu ouço V. Exª, vem-me a memória alguma coisa que represente a sua figura. Estou me lembrando agora daquele poema épico de Gonçalves Dias, os tamoios. A vida é combate que os farcos abatem, que os fortes e os bravos só podem exaltar. V. Exª caracteriza isso. O senhor é forte e bravo na sua luta, na defesa dos interesses maiores da nação. Gonçalves Dias tinha razão, viu? E o senhor personaliza o poema dele. Mas eu queria dizer a V. Exª que a V. Exª abordou três temas de tema importante, inclusive ressaltados aqui pela senadora Ana Mélia. V. Exª falou sobre dívida dos estados. Quero dizer, V. Exª que entre todos os estados do Brasil, Mato Grosso do Sul foi um lesado. Ele contraiu uma dívida em nome do governo federal quando foi criado o Estado. Naquela ocasião, com a divisão do Estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, foram criados dois programas, o PROMAT para Mato Grosso e o PROSUL para Mato Grosso do Sul. E foram destinadas verbas substanciais aos dois estados. Com relação a Mato Grosso do Sul, o governo federal falhou quando autorizou a pavimentação de uma rodovia que adentra pelo Pantanal, ligando a capital Campo Grande, a importante cidade de Corumbá no Pantanal, sul-mato-grossense. Foram dois bilhões ou dois bilhões de dólares que o governo de Mato Grosso do Sul contraiu no exterior para a construção dessa estrada a chamada BR-262. Sabe o que aconteceu? Isso aí ficou na contabilidade a débito de Mato Grosso do Sul e hoje a dívida que Mato Grosso do Sul tem com o governo federal é justamente oriunda disso. Veja, V. Exª, como os estados, o chamado Pacto Federativo que V. Exª ressaltou tão bem, não é cumprido nesse país. Espero que isso seja na próxima quarta-feira colocado em pauta, votado e que se restabeleça a justiça fiscal com relação a esses nossos estados que estão empobrecidos em razão, muito em razão da omissão do governo federal. Outro assunto que V. Exª abordou é com relação à correção da tabela do Imposto de Júlia. V. Exª tem minha absoluta solidariedade a respeito disso com a senadora Ana Néria e com relação ao fator previdenciário que é um compromisso que os candidatos principais da presidência da República firmaram e haverão de cumprir. Deus cumprimento a vossa excelência por isso. Se me permite só uma frase final que quero me dirigir aqui agora ao deputado Pepe Vargas que falei com ele ontem e ele estava de aniversário ontem por isso Pepe eu fiquei sabendo hoje de manhã que estava de aniversário então meus cumprimentos meus parabéns e tenho certeza que a redação que você está dando aí na Câmara do Deputado sobre o fator previdenciário que voltará porque no Senado será aprovado o ano que vem. Contamos muito com você parabéns pela tua história e pela votação belíssima que recebeu no Rio Grande o deputado Pepe Vargas. Senhor Senador Paulo Paim o asserência me honraria em ocupar a presidência Senador Ana Amélia o próximo orador inscrito por sessão do senador Odacir Soares é o senador Freury e a senhora logo em seguida por sessão do senador Mozaril do Cavalcante e finalmente a senhora senadora Gleice Hoffman uma palavra ao senador Freury.